O maior grupo de rinocerontes brancos do Brasil vive aqui em Itatiba, no Zoo Parque. E não é à toa que este é o animal símbolo do local. Essa turma de peso está aqui há 11 anos e até mesmo atendem pelo nome. Vamos, TPM! Vamos, TPM! Guardar! Vamos, Fred! Vamos, Fred! Vamos, Fred! Lama, Gorda, TPM, Bad Boy e Quindim. Para nós são todos iguais, mas para os tratadores que acompanharam o crescimento deles, é possível identificar cada um. E pela voz, os animais reconhecem também os seus tratadores. Segura, Gorda! Segura! Eu trabalho já com rinocerontes há 12 anos. Quando eu entrei no Zoo Parque de Itatiba, estava apenas com o mês de chegada aqui no Zoo Parque. Foi onde eu cheguei até o Zoo Parque, fui contratado especificamente para ajudar a trabalhar com eles. O bicho, ele costuma com a gente, ele sabe o nosso, sente o nosso barulho. Mesmo que eles se vocalizam entre eles, ele sente nós vocalizando com eles. Esses animais nasceram em 2002, mas chegaram aqui ao Zoo Parque em 2005. E desde então, os tratadores trabalham a inteligência deles através do reforço positivo, que nada mais é a recompensa a cada resposta de comando. Os animais, eles reconhecem a voz, eles reconhecem o cheiro, da mesma forma que eles também reconhecem o espaço. Então, por mais complexo que esse trabalho pareça, ele, é claro, ele vai levar um certo tempo, mas ele acaba sendo inserido para o animal como se fosse uma rotina. Então, nós temos rotina, nós temos horários. No caso aqui no Zoo, a gente também ofereceu a eles esses horários. Então, eles já sabem exatamente o momento que eles vão sair, o momento onde eles vão, de repente, voltar para receber uma outra forma de dieta. Ele conhece todo o espaço que ele vai habitar dentro desse recinto também. E esse trabalho de condicionamento é importante, porque não é uma tarefa fácil tratar de animais como estes, que podem pesar até 4 toneladas, são temperamentais e comem por dia de 30 a 40 quilos de ração, feno e vegetais. Então, de repente, se o animal tiver, por exemplo, um ferimento, por menor ou maior que seja, você pode tratar esse ferimento nesse ambiente, porque você tem a facilidade da proximidade, da mesma forma que você tem a facilidade dos animais estarem habituados àquele espaço. Então, o condicionamento, ele torna tudo isso possível. Além dos rinocerontes, o zoo parque abriga mais de mil animais, de 180 espécies diferentes. A principal filosofia do zoológico é fazer com que o visitante conheça os principais ecossistemas e entenda a importância da preservação da natureza. Aqui no Zoo Parque Itatiba, a gente prioriza muito a questão do bem-estar animal. E o bem-estar animal, ele é acompanhado por uma higiene de qualidade no ambiente onde ele mora, ele é acompanhado pela questão do tratador do dia a dia, aquela pessoa que vai estar dando atenção para esses animais, vai estar oferecendo uma nutrição de qualidade também para ele e um acompanhamento veterinário no caso. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.